Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim mostrar para vocês os perfumes que eu usei durante essa semana, né? Tem bastante perfume, gente. Mas tem perfumes aqui que eu usei também como ron, spray, tá bom? De casa, porque os meus acabaram. E eu estou esperando a coleção de inverno, né? Porque são as mais, são as melhores, né? Que tem ótima fixação e o cheiro é mais intenso, mais gostoso, né? Mais invernal. Então, estou esperando daqui para lá. Eu vou usando alguns perfumes que tem péssima fixação na minha pele. E perfumes frescos que dão aquele cheirinho de abraço, né, gente? E logo, lógico, né? Que trocas de lençóis e cortinas e no sofá, que eu gosto de borrifar bastante. É muito agradável, né? Um cheirinho bem gostoso. Então, por que não, né? Por que não? Eu tenho bastante alguns dupes que eu compro aqui muito, o Baratex. Eu chego a pagar em 3 euros e 99 em um dupe de algum perfume aqui. Então, por que não eu usar, eu não usar na minha casa, deixar minha casa cheirosa, tá bom? Eu vou começar com o esmalte da semana, porque todos os vídeos que eu fiz essa semana eu me esqueci. Então, eu vou começar com ele, que é esse aqui da Kiko. É edição especial. E é uma cor maravilhosa e lembra muito o Viúva Negra da Risque, tá bom? Olha só, que esmalte lindo. Esse é o esmalte da semana, é da Kiko Milano. Eu paguei 4,95 euros nele, tá bom? Ele é novo na minha coleção. Então, tá aí o esmalte da semana toda, né? Quem me perguntou no Instagram e nos vídeos anteriores. Esses esmalte aqui da Kiko. Então, vamos lá aos perfumes, o que eu usei durante essa semana. Eu, esse daqui é novo na minha coleção, é o Bolcheron. Esse daqui lembra muito, gente, o hidratante Lily da O Boticário, não o perfume, tá bom? O perfume Lily, ele tem um cheiro mais fechado. Já o hidratante assentinado, ele tem um cheiro mais aberto, né? E exala mais, né? Então, esse perfume aqui eu achei para esse Dex, com o hidratante Lily da O Boticário. Muito gostoso mesmo, olha só o quanto eu já usei, né, gente? Então, é uma delícia. O perfume que meu filho usou durante a semana toda, né, foi esse aqui, ó, o Johnson's Lavanda. É uma delicinha, eu costumo colocar ele aqui, ó, porque se deixar assim, a criança toma banho. Então, é uma delícia. Esse foi o perfume que ele usou durante essa semana. Eu não quero ficar nunca sem esse cheirinho, gente. É uma delícia mesmo. Outro perfume que eu usei pelas manhãs foi esse aqui, o Gabriela Sabatini, o Miss Gabriela Night. De night, ele não tem nada, tá bom? Ele é um perfume muito floral, fresquinho. Perfumes de usar, para usar pelas manhãs, gente. É uma delicinha mesmo, eu gosto de usar para ir malhar meus cambitos ou para ir deixar o menino na escola, né? Outro perfume também que eu gosto de usar também pelas manhãs é o Gabriela Sabatini Happy Life. Também usei essa semana e também vai na mesma vibe, né? Esses dois aqui não tem nada a ver com o Gabriela tradicional, nada a ver, gente. Se você odeia o Gabriela Sabatini, o tradicional, você vai amar esse daqui, tá bom? E vice-versa. Muito gostosinho, floral, fresco e perfumes diurnos. Bem legal mesmo. Mas não é aquela coisa, ó, meu Deus, não. Outro perfume que tem boa, esse daqui tem boa fixação na minha pele e projeta até bem, viu? É o Bruno Banan. Esse perfume aqui, ele é de origem alemã, né? Ele vem da Alemanha. É muito gostoso, doce. Tem boa fixação em projeção e ele tá no projeto secando o frasco. Mas eu não tenho pressa e com certeza se acabar isso eu comprarei outro. Em volumetria maior, tá bom? É muito gostosinho mesmo esse perfume aqui, Bruno Banan. Outro perfume que eu usei durante essa semana foi o Chloé. Dei umas belas borrifadas do Chloé pela manhã e fiquei reaplicando o dupe dele, né? O Couté. Muito gostoso mesmo, né? E a noite eu fiz a mesma coisa. A noite eu apliquei, eu borrifei o Chloé, é de parfum. E durante a noite eu fiquei, eu saí, né? Eu fiquei reaplicando o Make Me Blush. Que esse daqui é um dupe do Chloé e eu comprei na Primark há algum tempo já, né? Então eu apliquei o Chloé com esses dois durante o dia, tá bom? Manhã, tarde e noite, bem dizer. Outro perfume que eu usei foi esse aqui, Atalcado. Ele é um perfume atalcado, ele é um perfume forte, tem boa fixação e projeção, que é o Prada. Esse nome aqui, ó. Eu vou tentar deixar o nome de todos os perfumes no box de informação, tá bom? E esse perfume aqui tem boa fixação e projeção na minha pele. Pra quem gosta de perfumes atalcados, tá bom? Muito gostosinho mesmo. Outro perfume que eu usei durante essa semana foi o Hipnoct Poison. Fiz aquele mesmo truque. Eu borrifei esse perfume aqui. Na verdade, começou com esse, com o dupe, né? Eu apliquei o dupe junto com um hidratante sem cheiro. Eu apliquei, borrifei, né? Misturei com o hidratante e apliquei no corpo. Então, eu dei umas belas borrifadas do Hipnoct Poison, da Dior. E durante o dia eu fiquei reaplicando o dupe dele mesmo, né, gente? Maravilhoso. Esse dupe aqui eu comprei na Itália, no supermercado. E amei. Amei, com certeza, né, gente? Então, usei ele também. Outro truque que eu fiz também essa semana foi esse também do Angel, né? Olha só. Angel da TR Mover. Eu, do mesmo jeito, com o hidratante sem cheiro, eu borrifei, passei no corpo. E depois dei umas belas borrifadas do Angel. E durante o dia eu fiquei reaplicando o dupe do Angel. Não tem boa fixação nem projeção, mas... Pra quem acha o Angel insuportável de forte, com certeza vai gostar desse daqui. Eu paguei 3,99 euros nele, gente. Já faz um bom tempo. E usei, sim, com... Usei com tudo essa semana, né? Olha só. Eu inaugurei ele essa semana e já foi isso tudo. Então, fiz esse truquezinho e gostei. Lembrando que aqui tá fazendo 10 graus, tá bom? Por isso que eu tô fazendo essas bombas por cima de bombas. Mas daí é um super truque. Se você acha um perfume forte, você dilua ele com algum hidratante seu. Outro perfume que eu usei durante essa semana foi esse kit aqui que eu adquiri essa semana. É de uma casa de nicho. E eu nem acredito, gente, que eu adquiri esse perfume aqui com preço bem acessível. São 4 perfumes de 10 ml. E são essas 4 fragrâncias, né? E olha só. Essa daqui foi a que eu usei mais, né? Que eu fui pra um evento, uma festa. E infelizmente a festa era em ambiente fechado. Muito abafado e todas as pessoas lá fumando. Todas, gente. E, nossa, o quanto eu fui cheirosa e com os olhos super maquiadas. Meus olhos saíram de lá esbugaçados de vermelho. E eu saí super fedida, gente. Olha só o quanto eu fui no banheiro. Eu só vivia indo no banheiro e borrifando perfume. É forte, viu? E eu não sentia perfume nenhum. Ninguém sentia em mim. Era aquele ambiente, sabe? Eu não tenho preconceito nenhum com quem fuma. Mas tem que ter o local, né? Pra você fumar, né, gente? Aí... Ai, meu Deus. Gente, eu... Só faltava eles cantarem a música de Bob Marley. Porque, nossa... Olha só. Então, usei de todos, né? Só não usei esse. O Alurem. Que é esse aqui, ó. Só esse que eu não usei. Que era o mais forte e o mais forte de todos, né? Se eu soubesse que a festa seria, né? Para... Especialmente para pessoas fumantes, eu teria usado ele. Mas, enfim, né? Então, mas eu amei esse kit. E com certeza eu vou botar na loja. Se tiver outro dele lá, eu vou adquirir. Porque eu paguei muito barato, gente. Olha só. Eu nunca ouvi falar dessa marca, né? Ele era 35 euros e eu paguei 12,99, gente. Em quatro embalagens de 10 ml. Quatro fragrâncias, né? Para você testar. Olha só. Tá bom? Fiquem à vontade aí para pronunciar. Porque eu ainda não me arrisco. Tá bom, pessoal? Então, esse perfume, esse kit eu usei essa semana. Essa semana também eu usei o Pix Sugar. Né? E eu vou continuar usando porque, né? Ele está vazando e eu usei junto com o gel hidratante e o gel de banho. Então, foram esses os perfumes que eu usei durante essa semana. E eu vou mostrar para vocês o que eu usei na minha casa, né, gente? Eu gosto de deixar a minha casa cheirosa. Mas, é... Estou esperando alguns homes, home spray, né? Cheirinhos de casa, de coleção, de inverno, né? Então, por enquanto eu usei esse perfuminho mesmo aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse daqui eu usei no quarto do meu filho. Troca de lençóis do quarto do meu filho. Eu usei esse. Eu não sei com qual ele é inspirado. E eu paguei em torno de 3,99 euros nele, né, gente? E um spray de casa aqui custa mais que 10 euros, com certeza. De 25 euros para cima. E olha lá. Então, eu usei ele. E vou continuar usando. Às vezes eu uso em mim. Mas, dessa semana, eu usei nos lençóis de cama do meu filho. Muito gostosinho mesmo. Outro perfume que esse daqui eu usei nos meus tapetes. Foi esse daqui da Pouembé. É um cheirinho de limpeza muito gostoso. Eu gosto de usar ele na minha pele no verão. Mas o verão vai demorar bastante aqui, meu amor. Então, eu vou usar na minha casa, né? Por que não? Então, esse perfume aqui da Pouembé. Muito gostosinho mesmo também. Outro perfume que eu usei. Esse daqui eu usei na minha troca de lençóis da minha cama. Que é o... Dupe do La Vie Esbelia. La Vie Esbelia. E dá pra perceber o quanto eu usei. Porque ele não fixa nada, gente. Nem na minha cama fixou esse perfume. Acreditam? Enquanto o mesmo do Angel fixa bem melhor. Mas, enfim. Vou continuar usando como spray de cheirinho de casa. E nos colchões, né? Eu deixo um pouco os colchões respirar. E quando eu vou empacotar os colchões novamente, né? Colocar os lençóis de elástico. Eu gosto de colocar o talco. Algum talco é talco. Mas, dessa semana, eu coloquei esse daqui, ó. Alma de Flores. Eu peguei essa dica lá no canal da Claudinha. Tá bom? Então, foram esses os perfumes que eu usei e borrifei também. Usei na minha casa, no meu cantinho. Durante essa semana, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, né? Não deixem de usar os seus perfumes, gente. Se você tem perfume que não fixa bem, usem na sua casa. Usem no seu travesseiro, no seu cantinho perfumado. Faça o seu cantinho perfumado, agradável pra você ler um livro, né? Acostigante. E use, né? Eu não gosto de presentear ninguém com perfume já usado. Porque quando a gente presenteia alguém com algum perfume, a gente é ruim. Quando eu presenteia alguém com perfume bom, a gente também é ruim. Quando a gente presenteia alguém com algum duplo, a gente é ruim mais ainda. E usado, né? O pessoal também tem esse preconceito, né? De aí, que me deu as coisas usadas. Só me deu porque tá usado, não sei o quê. Então, é melhor nem presentear e eu uso... Eu gosto de usar pra mim mesma, tá bom? Né? É muito desaforo que a gente leva e que às vezes a gente se encanta de presentear alguém. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e uma ótima semana. Tchau! Tchau!